O recado na parede é bem claro, sem gesso e sem atadura ou faixa. O aviso é no CROF, Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia de Goiás. Bom, essa aqui é a sala de gesso, onde deveria estar acontecendo os procedimentos, mas como vocês podem ver pela imagem, não temos nenhum material para fazer o procedimento, apenas algodão. A voz no vídeo é de Otoniel. Ele é servidor público, trabalha na unidade desde a inauguração, há quase 15 anos, e diz que nunca viu o CROF nessa situação. A sala de gesso é o coração do CROF, na verdade. Então, de todos os procedimentos, todos os pacientes que passam aqui, 60% vai depender desse tipo de procedimento. Para realizar os atendimentos, é necessário, além do algodão, faixas e ataduras em três tamanhos, de 10, 15 e 20 centímetros. Está faltando todas elas. Agora são quase duas e meia da manhã e olha só como está a recepção aqui do CROF. Completamente vazia. Só que, em tese, está tudo funcionando, viu? Aqui na unidade, em média, passam cerca de 50 pessoas durante a madrugada. Mas, com esse problema, muita gente acaba já ficando sabendo da situação, da falta de material para fazer o atendimento e nem vem mais aqui. Para receber atendimento no local, o paciente tem que ir à farmácia e comprar gesso e faixa do próprio bolso. A gente faz com o material que o próprio paciente compra. Às vezes, alguns se sensibilizam, compram um pouco a mais para poder ceder para o outro, que às vezes não tem nem condições de comprar. Então, cada paciente acaba gastando quanto para poder sair daqui com o problema resolvido? Olha, hoje, como eles estão comprando em farmácia, sai um pouquinho mais caro. Em média, entre 20 e 30 reais por cada paciente. O CROF é referência no atendimento a acidentados. Cerca de 400 pessoas por dia passam por aqui, vindas de toda a região metropolitana de Goiânia e várias partes do estado. Não é a primeira vez que falta material na unidade. Nós já mostramos a situação meses atrás aqui na Record TV Goiás. Na época, o problema foi apenas parcialmente resolvido. Para quem trabalha no local e tem a missão de tirar a dor das pessoas, fica o sentimento de impotência. Teve caso de fazer vaquinha entre os próprios servidores aqui, como o diretor já comprou o material, os médicos já compraram, e sim para poder tentar ajudar essa população mais carente.